Olá pessoal, tô começando mais um vídeo aqui pra vocês. Hoje, bom, no vídeo de hoje, como vocês podem ver, eu tô perto de uma igrejinha aqui de casa. Bom, eu vim correndo aqui gravar pra vocês, galera, que hoje foi o dia da safra, eu escolhi o milho em grãos. E eles tão correndo, tô meio alfegante assim, porque eu tava vindo de bicicleta, ó. Tô na bicicletinha aí, aquela que eu ganhei de presente da minha mãe. E lá, ó, como vocês podem ver, vou dar um zoom pra vocês verem, ó. Lá já tem uma carreta de milho. E lá na casa do meu tio, que é lá embaixo, eles tão despejando mais milho. E aqui nessa roça aqui, ó, tá uma que não correndo, clã. Então, galera, ó, como vocês podem ver, eu vou ficar bem quietinho se vocês escutarem o barulho dela, ó. Escutaram aí? Bom, então, olha como é que ela corta. Ela corta desse jeito. Eu vou descer de duquete, vou colocar ela ali, pra eu mostrar certinho pra vocês. Mas é isso aí, fica acompanhando o vídeo, que o vídeo vai tá muito louco. Eu vou gravar certinho pra vocês. Se der, eu quero tentar subir em cima da máquina. Mas eu não sei se o proprietário vai deixar. Mas se deixar, eu vou subir. Se eu não conseguir subir, me perdoem, tá? E eu tentei. Então, galera, já é isso aí. Já fica aí, já deixa o dedo no like. Inscreva-se no canal e compartilha com seus amigos, hein. E, ó, comenta aí sugestões de vídeo que vocês querem ver aqui no canal. Bom, eu vou esperar o maquinão vir agora. A hora que ele estiver subindo aqui, eu mostro pra vocês. Aí, rapaziada, tá chegando já o maquinão. Como você pode ver, tá levantando a poeira lá. Porque o milho tá muito seco. Aí faz muita poeira, galera. É isso, normal mesmo. Mas aqui, ele vai subir aqui, ó. Bem aqui, ó. Mais ou menos por aqui, ele vai subir. Beleza? Fica de olho aí, galera. Enquanto isso, o trator lá embaixo vem vindo, ó. Pra buscar mais na carreta. E eu tô só... Ah, não, vai sair lá no canto lá, galera, ó. Cadê o fumacês? Olha lá, ó. Olha lá, já saiu lá, ó. Olha o tamanho da máquina, galera, olha. Vai pegar um pedacinho agora pra vir cortando. Pra cá, aqui, assim, ó. Aí, ele vai descer aqui, provavelmente. Olha lá, ó. Olha que louco. Olha. Aô. É, mas vocês não tem noção. Tanto que é bonito de ver aqui de fora, galera. É, o bagulho é chique. Ó. Aô. Vocês não tem noção do barulho também. No vídeo, não tem noção nenhuma do barulho. Mas de perto. Ó. Aí. Ó. Ó. Eu vou aí mais ali Pra mostrar pra vocês Tô de bicicleta, né? Então é meio difícil de ir Vou mostrar aqui pra vocês, ó Se furar o pneu não tem importância Ao menos eu gravei o vídeo pra vocês verem, troca Aí, ó Arroba, é pouco chique De ver, rapaz Galera, muito de vocês Vai tá se perguntando Mas essa máquina aí é dos tios? É dos seus tios? Falei, galera, não é, tá? É de um, como posso dizer, um parente nosso Que tem essa máquina Ele adquiriu de pouco tempo E aí tá aí fazendo muito uso pra nós, ó Tem muita roça ainda pra cortar, ó Se bem que não, né? Porque é quatro ruas, eu acho Olha aí, ó Como é que ela deixa Olha lá, ela lá Na frentona É isso aí, galera Galera, olha que eu tive a fortuna agora Vou filmar de novo pra vocês verem Já só fica aí acompanhando aí, ó Porque o vídeo tá muito legal Tô em cima da minha baicona aqui, ó É isso aí, galera Vou subir aqui, sim, pra gravar pra vocês Posso, pode, eu tô aqui no meio do nada Caso furar o pneu não tem portão A gente põe, né? Compra outro Mas não tem perigo de furar, não Porque o pneu tá novinho, aí, ó Aí, ó Então não tem perigo de furar, não Então é isso aí Fica ligadinho aí Eu vou mostrar ela subindo depois ali Pro certinho pra vocês Não sei se ela vai subir ali no meio Ou se ela vai subir no canto Mas como eu falei Mostrou o lugar, né? Lógico que tem que ganhar o deles também Aí eles estão quebrando, né? Pra dibuiar o mi Porque essa máquina é muito mais rápida Do que dibuiar no foguetinho O foguetinho é uma máquina Que moe o, dibuia o mi Como se fosse foguetinho Só que não é É uma máquina E aí fica muito mais rápido pra eles E melhor Então é isso aí Fica ligadinho aí Aí, o maquinão acho que já tá quase vindo Essa hora tá chegando lá embaixo Pra fazer a curva pra subir Eu acho que ele vai vir por aqui de novo Ou se não, ela é por meio Porque ela é por meio Também tem um descidinho Aí, vamos ver Se ele vier por aqui Eu vou subir aqui Eu vou pegar de frente pra vocês verem Vamos que vamos, tropa Aí, rapaziada Eu entrei aqui no meio do mato É o matão aqui no pasto Desse dono da máquina Coloquei a bicicletona ali no chão E a bicicleta limpinha Tava, né? Porque aqui na minha região, galera Tá um poeirão Será que você tá na hora de uma chuvinha já Não é mesmo? E aqui, ó Aqui é o milhão Tô em cima do mato aqui Mas tá bom O que eu faço pra gravar, né? Aí, ó Aqui é o jeito que fica o milhão A maquinona tá vindo daqui mesmo Igual eu falei pra vocês Eu vou ficar aqui pra me pegar certinho, viu? Aí, ó Vamos ver O maquinona vem vindo Como você pode ver Tá saindo A poeira do milhão lá embaixo Ó Isso aqui é poeira Então é isso aí Ó lá, ó Ó o negócio amarelo dela lá Ó Mas dá um medo De ver o negócio vindo Vou pegar mais de ladinho Pra vocês verem, ó Vou falar agora Que é um morião Depois que ela sair Eu falo Tá saindo Tá saindo Olha lá A galera Encheu a máquina Ó Olha lá Aí, ó Parou Provavelmente ela vai desligar Até o trator chegar, né? Como eu falei Aí, ó Ela desligou Vou dar a mãozum Pra você ver certinho, ó Olha, ó Como é que tá o trem É chique demais, galera Ela desligou agora Vai ser pro trator chegar O trator vai vindo Daquela estrada ali A hora que o trator chegar Vou mostrar pra vocês verem, beleza? Fica de jeito aí Olha, o outro trator chegou agora Vai descarregar lá, ó Ele vai virar Vai vir de frente Descarregando a bazuca A bazuca também Do rapaz Que tá lá na máquina Aquela bazucona lá, ó Aí é ela que vai Descarregar Vamos ver Vai virar o trator agora Provavelmente Vai virar Vindo de frente Como eu falei pra vocês, ó Olha lá Ele ligou Agora vai cair Olha lá, ó Agora vai caindo na bazuca Da bazuca Aquele negócio lá Depois vão abrir aquele cano lá, ó E vai cair dentro Daquele beco que tá lá atrás Olha lá, ó Aí agora descarregou E já vai indo, ó Olha lá Fechou o cano Agora já vai indo Aí ali ela vira no meio de novo Ou será que eles vão embora agora? Vamos ver Não Vai continuar Ai, ai, agora começa de novo Vai embora Tá encher de novo Quanto isso a bazuca tá ali, ó Acho que não encheu, não Chegou a encher E o maquinão vai embora É isso aí, Fabíola Tô aqui na minha baicona Na beira estrada Só olhando agora Mas mesmo assim Vou ver se eu consigo andar Depois, vou ver Às vezes ele não vai deixar Porque eu sou Criança ainda, né Como pode dizer 15 anos é criança Pra eles ainda, né Então, às vezes ele não deixa Mas vamos ver Se ele deixar Mas vai Aí, ó A baquinão vai voltar Pelo mesmo lado Olha lá, ó Por aqui agora A bazuca tá lá No jeito É, apareceu no vídeo Aí, ó O Jornal guarda Passando 14 Carregado com 3 begs de milho Como eu falei pra vocês Aquele negócio lá Ela enche o sacolão O sacolão vem Olha lá, ó É bonito ver, moçada Vocês não calculam Ó Aô Vai descer de novo Mesmo rumo, ó E o poeirão Que levanta, ó Ó Aô Ó É pouco chique de ver, rapaz Quando tem o steel d'arma Tá ali só na forda Em cima da bazuca O outro trator Tá lá embaixo Vai no carregado de begs Vai lá na casa do meu tio Igual eu falei pra vocês Lá embaixo Vai descarregar lá E é isso aí Agora vocês não estão ligados Olha o fumação Que levantou aqui O poeirão, né Do mil Mas tá vindo seco O cheiro de mil, rapaz É pouco gostoso É isso aí, galera Vamos que vamos Aí, ó Esse aqui é o beg Tem vários begs dentro dela Ó Que vai encher lá No cano da máquina Lá tem um beco Como vocês podem ver Ó O maquinão vem vir de novo Tá quase escurecendo Olha, ó Aê, galera Vocês não tem noção Tanto que é bonito Olha de fora, rapaz Olha essas duas visões Olha o trator com a bazuca E o maquinão Ambuena Aham Olha que chique, ó Aham Mas é pouco chique, rapaz Eu acho que agora vai subir com a última Já, ó É isso aí Porque senão vai ficar muito enjoativo também Vamos ver Tá subindo já Olha lá A gente tá vendo ela Já tá vindo a menina Olha lá Olha aquela roça lá Aquela lá Eu acho que eles vão moer nela Se for moer nela Dessa vez, galera Não compensou pedir Porque a gente tá acabando Eu queria filmar bastante Entendeu? Mas caso for filmar lá Eu vou Caso eles for cortar lá Aí eu vou pedir pra entrar dentro lá E vou filmar mais um vídeo Pra vocês, beleza? Então fica acompanhadinho aí Acompanha certinho aí No canal aí E é isso aí, ó A revista com a última rua Vai despejar a mina, ó A bazuca de novo Olha lá, ó Olha lá Aí a água tá despejando A uma canal É isso aí, galera É isso aí, ó É isso aí, ó